Bom dia, pessoal! Chegou o grande dia! Hoje começa o nosso projeto Barriga Incrível e cintura bem fina a partir de hoje. Eu acredito que você consiga um resultado muito bom em quatro semanas, se você seguir direitinho as orientações que eu vou dar aqui. Bom, primeiro, esse vídeo, esse treino, não dispensa a sua rotina diária, os exercícios que você faz diariamente. Aqui eu vou focar no abdômen, que é um acréscimo para você acelerar seu metabolismo e queimar gordura exclusivamente da barriga e da cintura. Então, é bem focado e eu sei que você vai conseguir juntar isso aqui à sua rotina. Você deve repetir esse treino todos os dias, por cinco dias, nos dias que você preferir. Pode ser W do I. Também, se você preferir. Se não, adicione até na quarta-feira, porque na próxima quinta-feira eu mudo o treino. Que você deve repetir por cinco dias e assim por diante. Ah, tire medida de busto, cintura, um benical, é aqui, e do quadril, pegando a parte mais gordinha do seu quadril e coloca no papel. Tire uma foto do antes, com a mesma roupa, na mesma distância, para você tirar a foto de depois. E manda para mim, nesse telefone aqui, que é o meu WhatsApp. Eu vou publicar as pessoas que chegaram até o final e que fizeram todos os dias do desafio. Eu vou fazer um filminho, como eu fiz o outro desafio, e você vai estar nele. Portanto, se você não quiser aparecer, tire o seu rostinho e coloque uma notinha. Eu não vou participar do filme. Ok? Aí eu não publico você. Maravilha, está combinado? Gente, eu queria que você soubesse que a Nutricionismo está liberando os vídeos para você. Para você conseguir entrar nas orientações da Nutri, para conseguir ficar com o abdômen melhor ainda, sabe o que você vai fazer? Você vai dar um oi nesse WhatsApp e vai salvar o meu contato, para mim poder te mandar. E coloque o seu e-mail também. Se não for pelo WhatsApp, vai pelo e-mail. Está combinado? Então vamos começar o desafio! Muito bem. Cabo de vassoura, todo mundo está em casa, né gente? Então, esse é o complemento do seu treino, tá? Portanto, eu acredito que você já esteja aquecido ou aquecida, tá? Hoje você vai fazer 30 segundos nisso aqui, ó. Você vai segurar. E... Um... Dois... Três... Quatro... Na diagonal, você está vendo? Ó, não é na frente. É aqui, ó. Tá? Por duas vezes, durante 30 segundos. Quando você fizer isso, você contrai bem o seu abdômen. Esse é o primeiro exercício. Vamos lá. Começou. Um... Dois... Um... Dois... Contrai bem o seu abdômen, tá? Não tem impacto. As pessoas que têm problema com impacto, esse aqui não tem. Vamos lá. Solta o ar, ó. E eu quero que você contraia mesmo o seu abdômen quando você colocar, ou tentar colocar, o pé até o pau de vassoura. Tá? 30 segundos só. Deu. Respira. E vamos para o próximo exercício. O próximo, gente, é uma prancha. Não poderia deixar de ser. E que tem problema. Quem não consegue ainda fazer a prancha no chão, vai fazer 30 segundos com apoio no sofá, com o antebraço. Aqui, ó. Tá? 30 segundos. Começou? Contrai bem o seu abdômen. Estenda bem a sua perna. Se segura aí. Não solta a barriga para baixo. Não empina o bumbum. É aqui. Com a perna durinha. Abdômen contraído. 30 segundos. Respira. E o próximo? Isso. Gente, hoje é o cabo de vassoura. Na outra quinta é outro material, hein? Prepara suas garrafinhas de água ou de leite cheia de água. Ou seu saquinho de arroz com 2 quilos. Prepara tudo. Vamos lá? Esse aqui, ó. 30 segundos. O mais rápido que você conseguir. Prepara. Começou? Começou? Contrai bem o seu abdômen. Bem contraído. O primeiro dia vai ser um pouco... Ou melhor, a primeira semana vai ser um pouco mais leve, viu? Aguarde a segunda semana. Não se esqueça que você tem que repetir esses exercícios todos os dias. Cinco dias na semana. Todos não. Cinco dias na semana. Continue. Vai dar. Atenção. Deu. O outro lado. Não se esqueça que a posição do pau de vassoura é aqui. E você deve contrair muito o seu abdômen. Vamos lá? Começou. Contrai o abdômen. Puxa o umbigo pra dentro. Forte. Continue. Puxa o umbigo pra dentro. 30 segundos só, gente. Pensa nisso. Solta o ar. Inspira. Tá no fim. O mais rápido que você conseguir. Mesmo que seja curto o movimento. Deu. Respira. Um segundo. Porque eu vou passar o próximo. Atenção. Essa combinação de exercícios foi feita especialmente pra você conseguir atingir o seu objetivo. Então não deixe de fazer nenhum exercício. Vamos lá. O que que vai ser? 30 segundos. Você pode apoiar aqui no sofá. Antebraço. De escalada. Devagar ou rápida. Dependendo do seu condicionamento físico. Vai dar resultado. Vamos lá? 30 segundos. Começou. Nível um. Comigo você também vai fazer parte do desafio. E nível dois. Com o Mauro. Esse treino vai fazer parte da sua rotina. Amanhã você faça o treino normal. E repete esse. E respira. Porque já veio outro exercício. Não tem intervalo. Maravilha. Próximo exercício. Você pode pegar o pau de vassoura. E você vai fazer assim. Eu vou fazer de perfil. O Mauro vai fazer de frente. Para você ver a execução. Para o lado. Desce tudo com o abdômen contraído. E a perna flexionada. Isso. Agacha o que você puder. Aí você faz o outro lado. E volta. E aí. Contraio. E sobe. De frente. Vai ficar assim. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Com energia. Forte. Vamos lá? 30 segundos só. Agachou. Joelho. Seguindo. A ponta do teu pé. Não deixa o joelho cair. Agachou. Segura aí. Atenção. 30 segundos. Começou. Agora. Isso. Com energia, gente. Vamos definir. Esse abdômen. Essa cintura. Deixar o bumbum lindo. Né? Aqui você está trabalhando o glúteo também. Fica tranquila. Fique tranquilo. Desça o máximo que você puder. Quando você flexionar o tronco. Isso. Vamos caprichar. Desafio está a mil, hein, gente? Maravilha. O próximo. Gente. Agora é assim, ó. Nível dois. Vai fazer corrida. Tocando o pau de vassoura com o joelho. O nível um vai fazer aqui comigo, ó. Presta atenção. Sobe o quadril. Volta. Contrai. Volta. Contrai. Volta. Maravilha? Então vamos lá. 30 segundos. Começou. Eu quero que você faça a contração aqui, ó. Isso. Sobe o quadril. Isso. Que nem vídeo da Dua Lipa. Isso. Sobe o quadril. 30 segundos, gente. Aqui sem impacto. Para você que não pode com impacto. Sobe. Sobe. Faz a contração. Puxa o abdômen para dentro. O tempo todo. Deu. Maravilha, gente. O próximo. Segura o pau de vassoura aqui. Tira o ombro do chão. Bate o joelho no pau de vassoura. Flexiona e volta. A outra. A mesma coisa. 30 segundos até estar. Começou. Tira o ombro do chão, ó. Puxa o ombro do chão. 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 30 segundos só. Olha para cima. Solta o ar. Respira. E você faz cinco dias que na próxima quinta-feira eu vou mudar o treino. Fique ligado. Fique ligada. Dê um oi no WhatsApp aqui em cima. Não se esqueça. Porque eu vou dar para você o apoio da nutricionista para você fazer junto. Ah! Aulão normal, gente. Tá? Isso aqui, esse pedacinho de treino é para forçar um pouco a barra para você perder sua barriguinha, viu? Então emenda ele nos seus treinos. Não deixe de fazer a rotina. Não desliga do canal, gente. Aqui tem sempre algo mais como orientação para você. Gostou? Dá um joinha aqui, espalha o desafio e vamos seguir junto. Beijo. Até a próxima.